anda princesa, deixa eu levar a mamãe ela, você ainda tem que levar a cachorra segura a cachorra direita menina, fala com o menino eu quero uma bicicleta, já começou, já começou, tu também não pode ver nada né menina eu quero uma cachorra, tu não pode ver nada, não dou bicicleta vai de favor, não é assim não, tudo que vem querer não Júlia amanhã tu não quer comprar pra pessoa, ô Julinha, ô Silvano, deixa eu dar uma voltinha não, eu mesmo não, após tu quer trocar ela? depende, depende né, após vamos trocar na minha cachorrinha princesa ela é de raça? é, é claro né mas tá bom, opa, se for de raça eu troco na hora, ai meu Deus tá custando ai quem é Silvano, corta, toma nossa, eu me apaixonei por essa cachorra sai, 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 agora me dá a bicicleta, tchau, tchau tchau bora, bora amiga agora eu vou andar ai meu Deus, cadê minha cachorrinha, ô Julinha minha cachorra é bonita, você viu uma cachorra não, tu sai e deixa a porta aberta? não, nossa, não vi não, tá andando de bicicleta e essa bicicleta de quem é? oi, eu pedi a Silvano pra chora pra me dar uma voltinha sim, mas cadê a cachorra? eu não vi não, mãe ai meu Deus, minha cachorra, curte e procura, viu? tá bom eu vou deixar a porta aberta, certeza bicha ai meu Deus, minha cachorra não vi não vi não porra tchau e aí eu vou deixar a porta, duo e aí